Tem alguma pergunta ali? É demonstrar a técnica em Tiago? Como é que é? Tem um armi-loco, tem um armi-loco. Armi-loco como é? Pode mostrar, pode mostrar. Levanta aí, Tiago. Vai cortar aqui. Ajeita aí. Tirar a medalha aqui. Tirar a medalha aqui, mano. Machucar. Como é que vai ser? Pra joelha? É. Aí dá certo, aí dá certo. Cunhal é esse, cunhal é esse. Aí bota o juju no chão. Cunhal é esse. Cuidado é esse. Cuidado é esse. Aí o armi-loco. Aí pessoal treinando aqui, mostrando aqui uma... Um golpe, né? Pode ser um golpe? Como é que é? É um golpe. É um golpe, uma chave. É uma mobilização, né? Chave de braço. E o cara aí é preparado. Isso vem com a maior facilidade. Eu tô muito fora de forma. Não preciso perder aqui 10 quilos de barriga.